No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre a eleição do Grêmio, que é um assunto do momento né gurizada, a gente tá falando bastante aí sobre o que pode e o que não pode acontecer aí nesta próxima eleição do Grêmio que é pra ser decidido o novo presidente do clube e tem alguns detalhes aí que o pessoal tem que ficar ligado. Primeiro detalhe dessa eleição é o seguinte, antes tínhamos alguns nomes né confirmados, Alberto Guerra, Odorico Romain, Carlos Galia e Guto Peixoto e até um quinto que tava surgindo que não se sabe ainda se vai ou não que é o Derley, Derley ainda não decidiu se vai ou não a presidência. Porém, após a eleição do conselho, que deu uma força também aí pro Derley querer se candidatar, não só pro Derley de repente se candidatar ou pro Derley apoiar o Guerra, se é isso que vai acontecer, a gente vai saber isso em breve. Mas tirou as forças de Guto Peixoto, que é da chapa do Romildo né, da atual gestão e também do Carlos Galia. Nesse final de semana, se eu não me engano, até na semana que vem já deve ter uma resposta aí se os candidatos realmente serão ainda candidatos né. Carlos Galia e o Guto Peixoto que perderam muita força nessa eleição pro conselho deliberativo. O Guto Peixoto praticamente certo que vai anunciar aí a sua retirada né, da sua candidatura, até porque foi a chapa com o menor voto, é uma, cara a gente já esperava que ia ter poucos votos, é a atual gestão, muita gente criticando, querem mudança, então né, o pessoal realmente não gostaria de ver aí a atual gestão, seja no conselho ou seja na presidência do clube. O Guto Peixoto inclusive tinha sido convidado por nós do Papo Copeiro pra entrevistarmos, ele bater um papo, conversar, ia ser gravado no dia de hoje, no dia 29, porém foi desmarcado por conta da sua saída aí, da sua retirada, da sua candidatura pra presidência do Grêmio, então não faria sentido nós entrevistarmos alguém que de fato não vai se candidatar pra presidência do Grêmio. E o Carlos Galinha é o outro que a gente já tá vendo que vai retirar também a sua candidatura, muito provavelmente, a gente tá tentando contato agora com o Derley, a gente quer trocar uma ideia com o Derley, seja ele candidato ou não, até porque ele é um ídolo aqui no Grêmio, e por ele já ter dado algum entender que pode ser que vire candidato, ou pode ser que apoie o próprio Guerra, então a gente quer entrevistar ele. E o Odorico também está na agenda já pra gente entrevistá-lo no Papo Copeiro, então fiquem ligados. Ah, Noteg, peraí, como assim Papo Copeiro? Entrevistou o Guerra? Sim, cara, a gente entrevistou o Guerra lá no canal do Papo Copeiro, que é o canal onde a gente faz um podcast só de gremista, só pra torcida tricolor. Claro, tem gente que não é gremista que assiste, que gosta, mas de fato a gente traz bastante pessoal aí identificado com o Grêmio, e a gente entrevistou o Guerra, que é o candidato à presidência do Grêmio, e ele falou muita coisa interessante por lá. Então, não assistiu ainda, cara, nem sabe desse Papo Copeiro, desse podcast? Cara, clica, vai ter um card aparecendo aqui, vai ter o link no final do vídeo, vai ter o link na descrição, vai ter o link no comentário, que vai ter o link em qualquer lugar, então clica pra assistir esse episódio do Guerra, pode comentar lá, vim pelo Noteg, comenta lá, quero, mano, eu quero ver quem é que vai lá no vídeo e comentar. Se você, ah, mas eu já vi Noteg, mas tu viu, mas tu não comentou nada? Cara, vai lá e comenta, vim pelo Noteg, quero todo mundo comentando lá, beleza? Gratidão, forte abraço a todos, quem é sócio, votem com sabedoria, e domingo também tem eleição, mas é, né, daí é eleição do mundo, né, do Brasil, então votem com consciência, valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo, deixa o like, te inscreve, aquele abraço, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho